E o Ministério da Saúde encaminhou orientações sobre o novo coronavírus a estados e municípios e habilitou mais leitos de UTI em quatro estados. O governo enviou aos estados e municípios diretrizes sobre manejo dos corpos das vítimas da Covid-19, além de informações para o registro de óbitos. O Ministério da Saúde informou que há um atraso na divulgação dos números de mortes por causa da dificuldade dos estados em processar todos os exames. A gente imagina que com a estratégia que foi lançada pelo ministro e pelo secretário de ampliação da testagem, tanto pelo RT-PCR quanto pelo teste rápido, a gente possa ter um menor atraso na divulgação dessas informações que a gente pode justamente acelerar e estar identificando em tempo mais oportuno a tendência de evolução da pandemia no Brasil. E o Ministério da Saúde habilitou mais 116 leitos de UTI para atendimento exclusivo aos pacientes de quatro estados, Rio de Janeiro, Amapá, Tocantins e Mato Grosso do Sul. São 110 leitos de UTI adulto e 6 de UTI pediátrica. Ainda temos uma demanda para atender dos estados. Na medida que vem chegando, a gente vai analisando os processos e habilitando esses leitos. E aí E aí